Olá pessoal, hoje vamos abrir mais um brinquedo, desta vez um Kuti Tooties, surprise! Ora, neste lindo cocózinho, que é um cocózinho, traz um unicórnio slime. Então, vamos ver qual é que nos caiu. Dizem que podem sair até 25 diferentes para colecionar. Vamos lá ver o nosso primeiro. Se é tão Kuti, como dizem. Bom, eu confesso que já havia alguma, já havia a abrir noutros canais. Ora, pode sair qualquer tipo de slime. Traz aqui. Este é o nosso guia. E este é o nosso cocózito. Ora, o cocózito Toot Fashion. Com glitter. Estes são os nossos cuties que poderão sair. Lembra de que são até 25. E vamos ver qual é que nos caiu. Vamos abrir. Aqui. Tentar não fazer. chavardice. A slime. É. Air Sand. Areia de ar. Foi a slime que nos calhou. Foi a slime que nos calhou. Tem um lindo tom de cor de rosa. Gostei da cor. Gostei da cor. Gostei da cor. Gostei da cor. Azul e cor de rosa. Algumas das minhas cores. Esta slime foi um bocado esquisita. Agora. Chega do slime. Agora então. Chega do slime. Ora então. Vamos ver aqui. Qual foi então. O bichinho que nos calhou. Podemos guardar a nossa slime. Aqui dentro. E vamos ver. Quem foi. Quem foi. É um patinho. O unicórnio. Tem pestanas. As pestanas são mesmo reais. É tão bonitinho. Vamos ver como é que ele se chama. Olha então. Como é que se chama. O cheek. Traz slime. Cor de rosa. E é um regular. Olha então. Temos o cheek. É muito cheque. Do cheek. É muito cheque. É muito cheque. É muito cheque. Obrigado.